Fala meu povo, ae, bem-vindos ao quarto episódio da Maratoxinha de Fate, da Saga Winx. Aquela Maratoxinha que dá uma pausada no meio pra tu ver o Vandavision e volta com força. Lembrando que se você estiver acompanhando a Maratoxinha, marca a gente nas redes sociais com a hashtag MaratoxinhaWinx. Quero que você use nosso template de maratona que está lá no Instagram. É só pesquisar por nós, arroba coxinha nerd. E os links dos vídeos anteriores, dos três primeiros episódios, estão aqui na descrição. E eu vou deixar também o link de WandaVision porque vai que você curtiu parar também pra assistir esse episódio. É pra mostrar que quem chega por Winx começa a ver que a gente não fala só de uma coisa aqui nesse canal. Tem outras paradas. Seis vídeos no mesmo dia, mais um de WandaVision, muito conteúdo. Eu quero agradecer demais a galera que está desde cedo aqui no canal comentando nos vídeos. Tipo, se divertindo super com essa maratona. Confesso pra vocês que as primeiras críticas quando começaram a sair ontem, eu fiquei um pouco chateada de ver como que os críticos conseguem, sei lá, ser completamente egocêntricos na hora de falar de uma obra, sabe? Não percebendo às vezes que você precisa de uma neutralidade profissional pra julgar talvez um conteúdo que não seja feito pra você enquanto pessoa física. É. E eu fiquei um pouco chateada com algumas coisas que eu li. É muito alecrim do orado da crítica. Muito. Esse povo aí. Mas eu fiquei muito feliz que vocês, que são fãs de Winx, estão conseguindo enxergar easter eggs, homenagens, pequenos detalhes na série pra quem assistiu a animação. Fico feliz que vocês estão tendo o esclarecimento que muitas gerações não tiveram em conteúdos anteriores de separar a animação da série, de entender que são duas histórias diferentes e principalmente de pontuar aqueles erros que vocês consideram graves, como por exemplo a ausência da personagem latina, a ausência da personagem asiática, que pra todo mundo era muito relevante aparentemente e faz sentido ser, afinal de contas é uma representatividade legal e que não estão ali representadas na série. E nem por isso vocês estão desgostando da série. Isso mostra que essa geração que em 2004 assistiu Winx e que agora tá recebendo essa série na mão é uma geração muito mais madura do que várias outras que a gente já viu receber adaptações aí na TV e no cinema. Inclusive aproveitando... Parabéns e obrigada. Aproveitando esse seu gancho, a série datou agora o acontecimento, né? Porque como a Bloom nasceu em 2004, que é o ano da inovação, a gente percebe que ela tem 16 anos, então logo estamos em 2020 na série. É, depois a gente vai fazer uma live pra quem tá chegando aqui agora no nosso canal pra vocês entenderem. Depois de toda a maratoxinha a gente faz uma live batendo papo sobre a temporada e tudo mais. A Ingrid, do canal Indignada, ela é extremamente fã, assistiu a animação inteira e ela falou várias coisas legais pra mim, contou várias comparações e homenagens que tem na série também com relação à animação. Eu vou trazer aí uma lista legal pra gente bater papo na live de conteúdos que são realmente relevantes pra quem é fã dos dois conteúdos agora. Então aguardem aí depois do final de semana, que a gente espera todo mundo assistir com calma. A gente avisa vocês quando vai rolar a live especial de Fate, a saga Wings. Boa! Mas agora, Panda Mendes, comentando o quarto episódio, a gente, agora o negócio começou a ficar um pouquinho mais sério. Exato. A gente tem uma rainha que foi ali agora na escola. O clima até do início do episódio muda, parece que fica um pouco mais sombrio. O iniciozinho, como pode falar uma produção Netflix, a série fica menos colorida e mais sombria. E aí, o que é essa assombração que chega na escola, né? Então, a gente tem a chegada da rainha pra uma assembleia. Esperava mais, hein? É, quando a gente ficou decepcionada com a rainha. Rainha das fadas, tem a filha La Stella. Eu esperava, no mínimo, o Nicole Kidman. É, ele queria um naipe Nicole Kidman. É. Mas a rainha... Então, mas eu acho que ela é mais... Eu acho que a simbologia dela é muito mais de poder do que de aparência. Por mais que ela diga que a aparência importa. Exato. Ela confunde a gente um pouco nisso aí. Mas eu acho que é muito de poder, sabe? Do quanto ela controla realmente tudo, assim. Mas se fosse a Nicole Kidman. Seria perfeito. Ou no naipe, tem várias atrizes assim no naipe. É, tem muita gente. Eu vou te dizer que até a Reese Witherspoon faria uma ótima rainha, porque ela tem um trejeito assim, bem caricato. É, uma rainha fada, né? Então, eu achei menos fada, assim. É. Todas as atrizes e tal, todas as alunas parecem fadas. Agora essa rainha, a diretora parece uma fada. Mas eu não sei se foi a gente também que criou muita expectativa sobre ela, né? Porque também veio um comboio. E a Stella também. A Stella pega a nossa expectativa sobre Solares e joga lá em cima o tempo todo. Ela tem medo da mãe. É, mas dá pra entender por quê, né? A demoninha. Essa mãe é uma demoninha. Aquele papo da ilusão que ela usou com a Stella, eu fiquei um pouco assustada. Fico, cara, o que se a garota não passou quando era criança? Com esse negócio dela de ficar criando simulações amedrontadoras. Tanto que a Stella fala pra Bloom lá no começo, né? De que o melhor poder vem do medo e da raiva. Uhum. Do medo não. Da raiva e outra coisa. O medo ela não consegue. O medo trava a Stella. Então, mas eu acho que ela falou do medo e da raiva, só que ela... O medo mesmo trava ela, né? Mas eu fiquei bem chocada, assim. Porque aquilo ali é maternidade tóxica, né, gente? Aquilo ali é você levar a sua criança num nível extremo. Igual eu tinha uma amiga quando eu era mais nova. que quando o filho dela não queria comer, ela abria imagens de crianças passando fome na África e usava essas imagens pra forçar o filho dela a comer. Eu acho que, assim, a longo prazo, conversando e mostrando como funciona o mundo, você traz a consciência. Mas gerar uma situação de bolha de medo pra assustar o seu filho e fazer com que ele faça as coisas... Ah, mas aí a gente vê bicho papão. É tóxico, né? O monstro vai te pegar se você não fizer isso. O monstro tá vindo aí, tem muita coisa tóxica. Muito, muito. E a mãe da Estela representa esse grupo. Mas é muito reflexo das nossas próprias criações, né? É, eu também acho. Quem nunca? É. Enfim, paralelamente a esse rolê, você quer falar? É, mas eu acho que a questão de mostrar uma mãe que faz esse tipo de vilania com o próprio filho é realmente pra gente discutir e falar, cara, é bem errado, né? É. E talvez até entender um pouquinho da Estela, né? Porque o próprio Sky fala... Você fala tanto da sua mãe, fala tanto que não gosta do jeito dela, e eu vejo você tratando as outras pessoas assim, colocando medo. Reflita sobre isso. Sim. Isso é muito importante. São pequenas coisas que as pessoas de fora observam e que ajudam a gente a definir nosso caráter, né? E eu acho que, enfim, eu gosto muito da personagem da Estela, eu acho a composição dela muito boa, a atriz é muito boa, o figurino dela é lindo, porque ela brilha o tempo todo, mas o poder dela é lindo, botei até aqui na capa, porque de tudo que aconteceu eu tô com aquela luz até agora na minha cara aqui, assim. Muito legal, né? Lindo. Ela fazia o efeito daquele arco-íris na mão. Lindo demais. Parecia uma ponte, não parecia uma ponte? É, é muito lindo, e ela tá com um broche aqui, lindo também, o casaco da mãe dela é lindo também, gente. Quero ir pra Solaris amanhã. Não, aquele efeito que ela faz na palestra, que ela ajusta as luzes e bota um brilho maior nela, fica meio acobreada ao redor dela, tipo, muito legal. É muito legal, cara. Os efeitos de magia, eu vou repetir, cara, os efeitos de magia estão excepcionais, assim, estão muito legais. Mas paralelo a isso, a gente tem Bloom em sua saga. Isso. Gente, a Bloom é a pessoa mais chata que existe no universo. Eu preciso falar isso agora. Ela é só a Ariana, ela é só estressada. Eu preciso falar isso agora, porque eu acho que a tendência é piorar, porque tá piorando. Ah, acho que não, sabia? Hã? Eu acho que quando elas de fato ficarem juntas, cumprindo uma missão... Mas aí eu acho que é depois do piorar. A atitude da Bloom vai ser legal. Mais ou menos, porque ela é muito mentirosa, né? Ela reclama que as pessoas escondem as coisas dela, mas ela manipula todo mundo com mentira. É, mas a gente tem que pensar que é uma temporada que ninguém se conhece e acredita de fato uma na outra. Ainda esse retrato de ninguém se conhece, eu detesto a Bloom. Entendi. Basicamente. E adora a Terra. Sim, eu amo a Terra, ela é perfeita, sem defeitos, fada sensata, ela abre a boca... Literalmente, ela é uma fada sensata. Literalmente, ela é uma fada... Gente, pela primeira vez a gente pode usar esse termo sem estigma algum. Ela abre a boca e sensatez acontece. Sabe o que significa isso? E aquela frase de Andy Eleven que ela falou, tipo... Amigos não mentem. Não, você não mente pra quem você ama. Isso, mas é quase amigos não mentem, né? E aí depois ela corrige, tipo, pelo menos pra quem você ama de verdade. Achei maravilhoso, porque ela é enfática. Só caso não tenham entendido... Na cara da musa, a musa, eu tenho uma mentira que eu quero te contar. Achei muito legal essa dinâmica delas duas. E acabou essa historinha de não poder esconder o namoro por causa dela. É, e eu acho muito legal, assim, que a Terra... Eu ia falar da Bloom, mas quem liga pra Bloom? Eu acho legal que a Terra... A galera liga pra Bloom, cara. Eu ligo pra Beatrix. Vamos falar de Beatrix, então. Porque, olha, esse panda seria Beatrix, com certeza. O que que acontece? As pessoas falam que eu sou fofinho, bom... Não é, gente. É Beatrix. É Beatrix, tá? Bota um poder de raio na minha mão pra tu ver. Caso com ele pra tu ver. Aqui. Se eu tivesse o poder de raio, tu nunca mais ia ficar com o celular descarregado. Pensa nisso. Tá vendo? Olha que incrível. E você não ia precisar ficar seis meses plantando uma macieira, que eu ia fazer assim, ó, frondosa. Ah, você seria até... Sim, então, Amém. Você tem alguma dúvida? Sensata aquela, nem se acha. Se você escolher um poder de todos os poderes, não seria o do brilho? Não, seria o da terra. Eu achei o da terra muito legal. Cris, é legal, mas o brilho combina muito com você. Combina, né? Doente. Eu acho que eu seria uma vestiça. Existe vestiça? Comenta aí que eu quero saber. Bom, a gente já tá, tipo, extrapolando todos os tempos desse universo dessa série, né? Porque eu quero assistir o quinto episódio logo, estou ansiosa. O que que acontece? Acontece, eu já tomei spoiler do povo da animação, hein? Controlem-se. O que que acontece? É, não façam isso. É feio. A Bloom, ela tá na saga pessoal dela de entender quem é Rosalind, de dar onde veio, pra onde vai, porque existe. Sim. E aí a Beatrix fala, tudo bem, vamos ali numa cidade perdida, escondida, que foi dizimada anos atrás, quando você nasceu e eu também, pra te mostrar um negócio rapidão. E aí elas vão. E elas são meio que irmãs de cidade. Irmãs de cidade. E aí, começa a entrar aquilo que eu falei, acho que no segundo, no primeiro ou no segundo episódio. Falei assim, eu não acho que ela vai ser vilã. Sim. Aí você falou, eu também acho que não, acho que ela vai ser manipulada, não sei o que, manipulada pela Rosalind, e a Rosalind é vilã. Já não acho que a Rosalind é vilã. Não, já não acho mais que seja também. Vilã, é porque eu não sei se é tranquilo definir vilão nessa história, sabe? É porque é tudo muito com propósito, né? Foge um pouco do padrãozinho, né? Aliás, eu tenho uma dúvida, que eu não sei se a galera da animação sabe. Se souber, me responde aqui. O pai da Terra é do elemento Terra. A Terra é do elemento Terra. E o irmão dela também. O Cerno. Então, geneticamente, ali todo mundo é Terra. A Estela é da Luz e a mãe dela também. Uhum. Mas, tipo, eles casaram com outras pessoas. Que eram de outros elementos ou que eram do mesmo elemento? Ah, será que é tipo um... como é que é o nome daquele filme? O quê? Ah, esqueci o nome daquele filme. Eu fiquei pensando que pode ser, tipo, sangue. Ah, você tem o sangue A, eu tenho o sangue B, mas é... O meu é recessivo e o seu é dominante. É, coisa assim, combinação genética. São Azinho, 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 assim, pode ser isso. É que, na verdade, você tem... Foi o que foi explicado no primeiro episódio. Você tem um elemento de nascimento... Então, você pode manipular todos. Mas você aprende a manipular todos. É, mas legal você ser, tipo, um pai Terra e ter dois filhos Terra. Tu tem dois funcionários já pra você ali, né? Eu penso nisso. Funcionários, gente. São! Tu não viu, não? Eles trabalhando na estufa? Eu vi. É tudo funcionário do pai aquilo ali. Que coisa horrível, né? A menina Estela. Ela vai ser funcionária do reino da mãe. Ela é funcionária do reino da mãe. Tu não vê isso acontecendo com o ar. É, galera... Porque a Trix tá ali sozinha, ó... Porque é abandonada, né? Tocando choque em todo mundo. A família do ar e a família do fogo... Meteu o bebo. Ah, muito chato essa garota. Vou embora. Das duas. E é legal uma metáforazinha, né? Porque o fogo depende do ar para inflamar. Sim, sim, sim. E é exatamente o que tá acontecendo. Exato. Bom, vamos lá. A Bloom, então, tá descobrindo. E ela tá estressadíssima por descobrir as coisas. E aí eu queria explicar uma escolha de roteiro. Quando a Farrah, que é a diretora, vira para a Bloom e fala assim... Você passou muito tempo com a Beatrix passeando. O que vocês conversaram? Aí a Bloom pensa e fala... Garotos, namoro, festa, escola. Que negócio aleatório aí. Ela... Hum, entendi. Vocês sabem que essa conversa poderia ter sido decisiva para não ter bosta no próximo episódio. Para não ter mais nenhum episódio. Exato. Acabava aqui no quarto episódio. Porque ela ia falar... Ah, Beatrix me falou que você pipipi, papopó, pipipi, papopó, Rosalindia. Ela ia falar... Não foi nada assim que aconteceu. Deixa eu te contar como foi de verdade. E aí fala a verdade... Cara, duvido. Essa diretora, a Farrah... Você acha que ela é vilãzona? Não acho que ela é vilã. Mas ela é ruim. Não acho que ela é ruim. Ela é esquisita. Eu acho que... Por causa... Alguma coisa aconteceu e tá todo mundo de rabo preso. Ah. A rainha, ela, os outros dois professores. Ah, também acho que tá todo mundo de rabo preso. Bom, eu quero ir lá assistir logo o quinto episódio. Aí sabe o que deve acontecer? Vão juntar as Wix e o Sky e vão falar assim, vocês estão todos errados, vocês tentam controlar a nossa vida a sobre a prazer. Também acho. Na verdade, nós vamos montar o grupo Wix e eles vão sair pelas aventuras por aí. E não vão ficar na escola, não vai ser rainha. Porque é Harry Potter demais, esse papo de abandonar a escola pra ir conquistar o mundo. Não, eu quero que não fique na escola. Mas demorou sete anos que o Harry Potter demorou. Eles vão fazer logo. Eles vão fazer no primeiro, eu não quero estudar a magia, a minha magia. Antes da gente assistir o quinto episódio, que a gente vai fazer agora, porque quero muito, quero saber, vocês shippam mesmo o Sky com a Bloom? Porque eles não combinam. Não, não tem química. Não tem química ali naquele casal, hein, gente. Não, esse Sky é um menino bonito. É, mas não é bom não pra ela. Mas tá tão triste, bicho. Se resolve antes, sabe? Ele tem que ter amor. Fica sozinho, pronto pra ter amor próprio. É, ele tem que ter amor próprio. Não dá não, gente, tá ruim. Ele tá ruim, Bloom tá ruim, Stella tá ruim, tá todo mundo deprimido, né? Pra ficar ali, não, não dá. Tem que se resolver, saúde mental. Quinto episódio, Cris. Se cuida antes de namorar alguém. É, eu vou ali no quinto episódio, já volto. Beijos, até a próxima, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma